A gente te conta agora que a polícia do Rio de Janeiro fechou uma empresa fornecedora de internet que era controlada por milicianos. O serviço operava com cabos furtados pelas companhias telefônicas e faturava por mês 6 milhões e meio de reais. A fachada simples esconde a ligação estreita dos empresários com o mundo do crime. A empresa funcionava em Santa Cruz, bairro considerado um reduto do maior grupo de milicianos do Rio de Janeiro. A provedora de internet tinha cerca de 110 mil assinantes em bairros da Zona Oeste do Rio e na região metropolitana. Os pacotes mensais variavam de 50 a 150 reais. É o chamado Gatunete, um dos serviços explorados pela milícia no Rio. Segundo a polícia, a empresa tinha autorização para funcionar, mas operava com cabos furtados de companhias telefônicas. O proprietário foi preso em flagrante e vai responder por receptação qualificada, um crime que prevê até quatro anos de prisão. A operação da polícia descobriu que o serviço fornecido pela empresa, em parceria com a milícia, movimentava cifras milionárias, algo em torno de 6 milhões e meio de reais por mês. E parte desse lucro, segundo a investigação, era repassada aos criminosos como forma de autorização para funcionar nos territórios dominados pelos milicianos. A provedora de internet era explorada, segundo a investigação, por Wellington da Silva Braga, o ECO, um dos criminosos mais procurados do país. Apontado como chefe da milícia Liga da Justiça, ele conseguiu escapar de um cerco policial numa festa em um sítio em 2018. Na época, quatro homens morreram em um confronto e mais de 100 foram presos sob suspeita de pertencerem à quadrilha de ECO. A milícia no Rio de Janeiro tem um mercado consumidor de mais de 12 milhões de habitantes que moram em áreas que são dominadas pelas milícias. Nove municípios da Baixada Fluminense são franquias da milícia do ECO. E aí